Fala galera do canal Perdi para Oficial, hoje desafio é do Roger do Botafogo O cara joga muito, olha vai dar um corte fora da área e vai bater Ou no antes lá, vai estar o Matheus usando o gol e o Franca vai participar com nós O cara é da base do Barcelona lá de Franca E mete o chute nesse like Mentiroso Fala galera, a Canela, mano, eu vou dar um corte no Alladin É o que eu mais gosto de fazer Alladin E só vários chutes colocados Alladin Não Nossa Credo, velho Vamos jogar com você ainda Alladin 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 Ah, vai chegar mais perto Cadê o Alladin? Cadê o Alladin agora? Ele está um desafio Que isso Galera, eu sou da base do Barcelona, mas eu estou falando Real Madrid, eu vou ganhar E gosta daí? Ele é melhor que todo mundo, o Alladin vai ficar no chinelo Vai lá Franca Vai com o Alladin, você é melhor que ele E ele prefere o Bert O Roger Nossa O Roger tem vergonha disso O Gramado está ruim hoje É Nossa Ele é melhor que todo mundo O Alladin vai ficar no chinelo Eu prefere o Bert O Bert O Roger Nossa Vamos lá Roger Roger, para a bola Inter de Milão, é um 10 Ele é o driver Driver Nossa Uuuu Deve ter a turno do outro Deve ter a turno do outro Mas foi por outro três Vamos já gente, mostra Ele é melhor que todo mundo O Alladin vai ficar no chinelo Ele é o driver Driver Nossa Fusquinha É, eu atendeu o Farol Fala galera, aqui o Fusquinha Tamo junto O Caroço manda e eu vou fazer Ó, você joga pro lado aqui ó Manda lá Manda lá Vai lá Que goleiro recuperar É três chances né É Três chances Cortou Olha o gol Agora Ah, 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 ah Criado Não vai velho Não vai Isso aqui é ruim Não vai Fica pra boca É bola do Braz Agora Caboço man Bola do Braz Cortou Jebola Jebola Nossa Que que é isso Ele vai reclamar com o dedo Tá doendo Foi melhor que o Franco É curva do dedo E aí galera Minhas três chances lá Já queria mandar um salve pra Júlia Filha do Roger Beleza E também queria mandar um salve pra Ana Laura Lima Bastos E Osimar Filho Ela quer o número da Aladim Aí vai dele passar o número dela Dele pra ela Beleza Depois E aí Aladim Safadão Cachorro Passo rodo O que aconteceu? Nem sei A menina pediu o número do Aladim pra mim Passo rodo Passo rodo em chão seco É, tô com isso Vai, vai, vai Pardiu Nossa, até limão Creto Sobre, sobre esse lance aí A menina me chamou no Facebook Ela falou Ai, hoje né A menina me chamou no Facebook Ela falou Oi, tudo bem Meu irmão do coração Eu falei Tô ótimo, graças Como é que você paga Hein Aí ela falou assim Não faça o número do Aladim Eu falei Ah Eu acho que é a mesma menina, mano Ela tá louca por causa do número do Aladim Ai, que menino É, cachorrão Mas você até espultou lá Nossa A menina pôde lá no norte Lá perto do Aladim É, essa mesmo É, essa mesmo Coitado Agora, que é essa? Corinthians pra bola Hilux, Fox, Suca Agora Alcadeu Alcadeu Nossa Quase que Alcadeu Mas não foi dessa vez Mas queria mandar um salve pro Roger Pra Júlia, filha dele Deu uma lição de vida E uma lição de amor De pai e para filha É nosso Agora Alcadeu Alcadeu Nossa Quase que Alcadeu 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 Joga mais que o Rafael Compre um leve 2 2 e 30 Não tá gravando pista É assim Salve, galera João Pomba na área O Aladim tá mais famoso Que não é tudo aqui hoje Vamos lá É, o João Pomba é o melhor Yes Vai lá, minha filha Gão Pomba agora Crevisa Vai bater Crevisa 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 Vida, é crevisa Que? É fisa Pra quem não sabe Isso aqui é cheio da grana Eu tô no nono Partiu Fã faculdade Devisa Que golaço Que golaço, véi Que golaço Nossa, véi É que eu mereci o rei Deixe, like e inscrição Inscreva aí 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 Partiu Ó, Matheus aqui Foi cagada Cortou É, refereci o rei É o rei, ele é o rei Ganhei, fiz um golaço Que? Ganhei Ganhei Eu ganhei É isso aí É isso aí mesmo, galera Tá, ninguém é surdo Ó, vamos compartilhar o vídeo Se você gostou Curtiu Perde pro UFC 200k Vamos bater aí 230, 250k Conto com a ajuda de vocês É nóis Eu fiz um gol João Poma mitou Não sai do nosso canal não Sente aqui Sente aqui Sente o vídeo Sente mesmo Esse lá Aqui ó Tá aqui ó Acho que tá aqui né Sente aqui Corre lá Esse aqui é de grátis Vai